P, E, A, D e P, P. A gente vende tudo misturado, tudo junto. E a última vez que vendemos esses prascos, pagaram pra gente no quilo R$ 2,30. E hoje vamos vender 4 bag. Aqui tem um dentro do carro, lá em cima do bagageiro, já colocamos 3 bag. O terceiro bag, como vocês estão vendo aí, ficou muito alto, né gente? É bastante alto, deu mais trabalho pra colocar aí. Vamos mostrar pra vocês quanto vamos faturar com esses 4 bag de P, E, A, D e P, P junto. O P, E, A, D tem esse traço, gente. Aí vocês vão ver que tem a sigla P, E, A, D. Olha aí, gente, ó. Tá vendo? É tudo P, E, A, D. Ó. Tá vendo? Olha aí, ó. Tudo tem um tracinho. Aqui é P, P, gente. É diferente desse. Mas vai junto. Aqui também é PP, ó. É diferente, né, gente? O P, E, A, D, como o Jeanine mostrou pra vocês, tem um traço. E o PP, não. O PP tem esse furinho aqui, ó. Tem um pontinho aqui, ó. Todo PP. Vocês podem ver que vai ter, ó. Ó. O de margarina também tem, ó. Também é PP. Ó aqui, ó. O de pote de sorvete, ó. Tá vendo aqui o pontinho aqui, ó, gente? Dá pra ver aí um pontinho? Aqui também, ó, gente, ó. Tem um pontinho. É PP. Mas como tem emenda de 10 litros, a gente vende tudo misturado. Talvez aí na tua cidade, vocês vendam esses materiais aqui. Separado. Isso daqui vai junto com o graúdo, né, Jeanine? Isso. Junto com o PP, né? E o P, E, A, D, tem um preço diferente do PP separado. Só que aqui em Maringá, a gente tem um preço bacana. Por isso a gente vende tudo misturado. Acompanha a gente aí. Vamos ver quanto vamos faturar com esses materiais. Já chegamos aqui na Praspete. Olha aí, ó, gente. Três begão lá em cima e um dentro, gente. Olha aí, ó. Se você é aqui de Maringá ou daqui da região e quiser vender o Praspete, é só deixar aí nos comentários e nós passamos o endereço pra vocês. E o número do telefone também. Ó, a Tarsísio chegou aqui agora. A garrafinha continua R$2,30 o quilo. Oba! Agora vamos descarregar e vamos ver quanto vamos faturar. E aí, Jeanine? E aí, quanto é que vai dar aí? R$480. Quanto? R$480. Minha, Deus te ouça. Não, filho, daí tu não se der bom demais. Eu vou ser menos otimista do que tu. Vou botar R$380, R$100 a menos, tá bom? Tá bom, beleza. Bora aí, gente. Vamos ver quanto vamos faturar com isso. Acompanha a nós, gente. Isso aqui é uma cobra de amarrar búfano. Tem que ter segurança, né, Tarsísio? Ô, rapaz, eu quero ver quebrar uma corda densa. Oxi, se quebrar, arranca o bagageiro com tudo. Gente, só de corda aqui. Tem mais ou menos 30 quilos, só de corda. Bora, Tarsísio. Opa! Vai derrubar o segundo bag. Lá vai. Madeira! Ô, último bag. Bora lá, Tarsísio. Opa! Aê! Agora vamos tirar o de dentro do carro, agora. O bag de dentro do carro. Cuidado, Tarsísio, senão tu cai aí dentro. Aí tu vai tomar banho de garrafinha, viu? Olha aí, ó. Vamos dar, irmã. Bora, Tarsísio. Olha aí. Segundo bag agora. Cuidado, Tarsísio. Tu não cai aí. Lá vai. Opa! Eu falando dele cair, quase que ele cai. Tá vendo, gente? Olha aí, ó. Nem eu que estou jogando praga não, tá? Ele escorregou. Agora eu vou ver derramando direitinho. Opa! Olha lá. Olha lá. Beg bonito. Tá pesado, né, Tarsísio? Tá pesado, né, Tarsísio? Também é gigante ele, né? É. Oxe, botei Tarsísio pra descarregar os bags. Eu fico aqui só numa boa. Aqui, gente, aonde fica as garrafinhas, a separação, ó, gente. Separa do PP e do PAD. Olha aí. Passa ali em cima. Tá parado. Aqui, ó. E agora, o quarto e último bag. Opa! Olha aí. Vamos ver agora quanto que vamos faturar. Vocês estão vendo aí, ó. Tá descarregado. Dentro do carro só tá os bags vazios. E vamos ver, né, gente, quantos vamos faturar com essa cartinha. Ainda bem que não baixou de preço, né, gente? Nem eu, nem tu adivinhou. Bom, gente, deu 180 quilos. A R$2,30 deu R$414. Quatro bags, né? Cada bag deu 45 quilos. Se colocar um pelo outro. Aqui em Maringá tá valendo muito a pena essas garrafinhas que a gente acabou de vender. Porque é um dos pratos que menos caiu o preço. A PET caiu bastante. O graúdo caiu. As sacolinhas também caiu muito, né, loninha. Mas a garrafinha, né, misturada com PAD, né, e PP, como a gente vendeu, não caiu muito não. Só caiu R$0,20, né, gente? Era R$2,50, baixou R$0,20. A PET caiu R$1,00. Era R$2,50, baixou pra R$1,50 a PET. Agradecemos quem ficou conosco até aqui. Grande abraço. Beijo. Tchau.